Menina arco-íris, você cresce... Você tá grandona, né? Você viu, Harley? Fazia muito tempo que você não via ela, né? Você já conhecia ela, chorada? Ela foi madrinha! Mas você viu como ela cresceu? Ela tá com o quê? 15 anos? Você tá com 18 anos! Mas ficou tão bonita... Tá, menina arco-íris, é o seguinte... Cadê as meninas misteriosas? Eu não sei, Ju. Elas sumiram. Sumiram? Aonde? No portal. A última vez foi no portal? As duas juntas? Nossa, eu fiquei tipo... Cadê elas? Eu tava procurando elas o prédio inteiro. E não achava elas. Mas faz meses isso, menina arco-íris. Eu não vou mais chamar de menina arco-íris, vou te chamar de Maíra. Sabia que o nome dela é Maíra, Harley? Não. É, o nome dela é Maíra. A gente sabia a charada... Harley, o charada tá paquerando ela. Acho que não, a gente vê ela como criança mesmo. É, né? Mesmo que você tenha 18 anos. Porque ela ficou tão bonita, tá bom, tá bom. É coisa da minha cabeça. Ju, eu tive uma ideia. Qual? Lembra o último vídeo que... Sei lá, o It... Parece que ele tava paginando. Ele estava enfeitiçado por você? Medo. Você jogou purpurina nele? Não. O que você fez? Ela tava bonitona. O It... Eu tive uma ideia de eu praticamente me tornar do mal. Fingir que é do mal, igual a Harley. Claro! Finalmente, né? E aí você descobriu onde estão as meninas. Vou. Será... Como que vamos fazer, então, gente? Ela dá em cima dele. Dá em cima do It... E pede pra ele... Aham. Ajudar ela a virar do mal. Tá. Tipo uma iniciação. E se você se meter? Porque ele acha que você ainda é do mal, né, Harley? Me ajuda. Se você, Harley, e o charada... Porque eles acham que o charada é do mal também. Falar que vocês trouxeram essa nova vilã. Mas talvez ela tenha que passar por uma iniciação. Que iniciação! Todos nós tivemos que passar. É... Deixa que ele conte. Ai, gente, eu tô preocupada. Hã? Ela não vai se machucar muito. Tá, o importante é a gente descobrir onde estão essas meninas. Vamos fazer isso. Vamos atrás dele. Você fala Pennywise e Pennywise e Pennywise? Ou a gente acha... Ah! Não! Eu falei, eu consegui. A gente tem uma coisa pra te falar, amigo. Hã? Amigo, né? Hã? É isso que a gente tem pra falar. Ela quer ser do mal. Ela quer ser do... Senta aqui, ele falou. Hã? Hã? Ela quer ser do mal. Ela tá com medo. Agora ela tá grande, adulta, né? Bonita. Eu tô com medo. Hã? Hã? É... E ela tá sendo mal. Qual eu falei? Eu cansei de cebozinha. Ai, meu Deus. Será que ele vai acreditar? É... E aí, a gente comentou com ela que tem uma iniciação. E você vai fazer ela passar pela iniciação? Arranha, sim. A iniciação. A gente tem que dormir três noites no buraco do It. O quê? Com você? Não, 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 não. 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 Ela ainda é muito mal, viu? Ela tem 18? Tem 18. Vou deixar isso. Mas ela vai ficar com isso. Cadê os meninos de seriódicos falando isso? Só depois da iniciação. Tem dois dias? Três noites. Como é que vai ficar com isso? Mas você vai ficar comigo. Eu vou cuidar de você. A gente só não pode te contar o que acontece lá dentro. Eu vou ficar com ela o tempo todinho. Do começo ao fim. Fechado? É pelo lado do bom que a gente vai ter mais uma vilã. E aparentemente você gostou dessa vilã. E a Samara? E a Arlenor? Meu Deus, a Samara falou o nome dela. Ele já enlouqueceu. Não existe mais. Quem não tá aqui, quem falou? Ele que é a menina arco-íris agora. Só uma coisa. Nunca tá aqui no meu cabelo. Então a gente tem que buscar a cabana. Né? Vocês sabem onde tá? É aquela cabana. Eles vão pegar a cabana da menina misteriosa. Pô, onde tá essa cabana que eu não tenho ideia? Eu vou atrás deles. Eu vou junto com eles. Eu tô querendo pegar a mão da menina arco-íris. Meu Deus do céu. E ela não tá deixando. Não. Olha ali. Ele é o líder do canal, menina ruíris. Gente, ela tá arriscando demais. Você viu? Ela falou aí daí. Eles não tão sabendo que eu tô aqui. Não me olha. Ele tá tão bonzinho, né? Será que eu posso chegar perto? Não, não, não. Não, melhor não, né? Ai, meu Deus, gente. Eu não confio. Ele abriu a porta. Vamos! Você sabe, é ela, né? O que que é isso aí na sala, mamãe? Ei, mas isso é da Ju. Ai, minha chave. A minha chave chamou de mariquinha. Tá tudo escuro. Eu não vou, não. Tô com medo. Ai, vocês estão arriscando demais. Mas viu como ele tá bobão? Ai, minha chave. Ele tá com o seu bovinho. Ela literalmente mandou ele parar e ele parou. Olha, vocês estão conversando. Tá escutando a voz do Hit? Ele tá falando com ela. Ainda bem que ele não me viu aqui, gente. Charada, seu maluco. A barraca tá ali. Da menina. Harley, Harley. São as coisas da menina misteriosa. Ela pediu o urso, ele deu. Sim, senhor, senhor. Sim, senhor. Você podia levar, né? Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Separa, separa. Fala pra ele parar, menina arco-íris. Ai, meu Deus. Ele quase me viu. Tá bom, filha. Que barco, garoto. Sai. Eu juro que ela é maior por dentro. Ela não deu os dois embora. Eu só vou ficar as duas. Harley, Harley. Eles estão brigando. Ai, meu Deus. Eu vou passar pra ela. Vai parar? Meninas, meninas, meninas. Vocês são loucas. Você vai ter que dormir três dias aqui, Maria. Mas eu vou ficar com ela. Mas são três noites, gente. Vocês são doidas. Abram as coisas da menina misteriosa pra gente ver. Tudo bem. Claro. Travesseiro. Será que vai dar certo, Harley? Ai, do meu jeito normal, eu acho que dá. E quando ele descobrir que é tudo mentira, que vocês são mentirosas e são do bem? Não quero nem pensar. Nem eu. Mas aí a gente já vai ter derrotado ele. Claro. Se Deus quiser, vamos. Aqui as coisinhas dela. Você precisa delas, menina arco-íris de volta. Obrigada, vai dar tudo certo. Toma cobertinha. Eu vou pegar uma comidinha pra vocês jantarem, tá? Eu vou trazer comida toda noite. Boa sorte. Beijos. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.